Fim do Domingo Vivo, o que é que é? Eu já estou, Doroteia! Eu estou indo, estou correndo o máximo que eu posso. Pronto, pronto. A gente tem que ter minhoquias! A minhoquias? Cadê minhoquias? Minhoquia! Onde está a minhoquias? Por que você não procura a casa de minhoquias na chaleira? Minhoquia! Juhu! Nossa, Doroteia! Precisa ter um bocão aqui? O que foi que você fez? Deixa eu explicar. Minhoquias, você pode atender rapidinho o que ela quer? Porque eu não estou aguentando. Ajuda ela rápido, vai! Calma lá! Não é assim que funciona não, hein? Vai mandando, eu vou fazendo não, hein? Só falei. Coisa dela, coisa dela. Minhoquias, por favor, eu precisava muito do seu talento e do seu faro para a moda. Ah, sim. Se é assim, você chamou a minhoca correta. Qual é a boa, hein? Ah, 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 ah! Tata, respira, eu falho, eu falho, eu falho, eu falho, tá, eu falho, eu falho, eu falho, Mirva, essa aqui. Ela está querendo participar de um tal de um concurso aí. Parece que um negócio de concurso garota rosa choque. Que coisa assim, o tal do concurso? É um tal concurso ou não? É um tal concurso, é... O concurso, sim. O concurso mais importante de todo o planeta. O concurso... Entendeu? Tá, tá, qual? E você precisa de mim pra... 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 Pra me dirigir. Eu preciso muito, assim, de um olhar de fora. Que possa me dizer, assim, o que fica bom, que roupa colocar. Ah, as posições pra foto, assim... Ah, tá, você quer looks e poses. Looks e poses. E o Luzovito vai fotografar, mas ele não sabe me dirigir. Não, não, eu sei dirigir, você que não sabe me obedecer. Eu sou um ótimo fotógrafo. Me ajuda. Adoro, adoro. Pode acreditar que se depender do meu toque de criatividade e elegância, você vai ser a mais nova Garota Rosa Choque. Pronto, pronto, pronto. Viu, pronto, Garota Rosa Choque. Obrigado, minha querida. Pode buscar a rosa. Vai lá buscar pra mim, por favor. Eu vou buscar? Ai, eu não sei... Buscar o que eu trotei. Não posso me cansar. Vai lá, eu tenho que ficar linda pra foto. Vai, por favor. Eu vou, mas você está um pouco folgada hoje. Isso, então vai lá, vai lá. Tá, já estou indo. E pega também a câmera, não estende de ficar. É claro, eu vou fotografar. Eu vou ver a câmera. Deixa eu vir aqui. Obrigado, minha querida. Que coisa. Estou nervoso. Calma, respira fundo. Pensa no azul. Pode ser no rosa. Bora. Olha aí, olha aí, olha aí. Tadá. Maravilha, maravilha. Aqui está, olha. Perfeito. E agora, o que eu coloco? Faz o seguinte. Pega, pega esse boá. Boá. Isso. Boá. Isso, coloca em volta do pescoço. Em volta do pescoço. É, o pescoço é de cima. Dá uma cadinha de ombro. Aqui, lá. Uma cadinha pro lado que você quiser, criatura. Tá. Não, mas cai só o ombro. É só o ombro. O resto fica aqui em cima, é. Fica quietinha. Isso, respira. Uma modelo precisa respirar na foto. Isso, linda. Ótimo. Mudando de look. Mudando de look. Mudando de look. Mudando de quem? Look, look. Eu não assisti esse filme. Que coisa, look, look. Qual que eu ponho? Máscara. 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 Vá, isso. Mas não coloca nos olhos. Coloca aqui em cima, na cabeça. Ah, sim, sim, sim. Isso. Pra mim, pra mim, pra mim. Ótimo. Incrível. Outra. Perfeito. Perfeito. Mais looks, vai. Ótimo. Outro look. Vamos lá, troca o look. Ah, esse negócio é legal, olha. Coloca essa meia. Esse aqui é legal, bota um desse aqui. Isso. Eu tô pegando o jeito. Eu acho que eu tô aqui. Isso. Outra aqui. Minhoquinha. 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 Nossa, o que é isso? Ai, minhoquinha. O que foi? Ganhei. Ganhou. Ganhou o concurso. Ganhei. Ai, mas eu sou uma incrível, pesco. Não fosse eu, você não teria banho. Que incrível. Deixa eu ver se pôs. É, não, é, incrível. Foi minha, foi minha. Mas eu era depois. Mas eu que dirigi. É, eu que pôs. Tá bom, tá bom. Nossa, olha que incrível. Ai, pera um minutinho. Esse momento merece uma trilha especial. Vou cantar. Por isso não provoque. É cor de rosa choque. Uou, 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 uou. Não provoque. É cor de rosa choque. Uou, parabéns, Doro. Ai, muito obrigada. Tô muito amante. Parabéns mesmo. E eu te adoro, Dora Te. E se você ficou curioso pra ver as fotos que eu tirei com os looks que a Minhoquias fez na Doro, mas você pode. Vai lá no site. O site é assim, olha. C mais. Ponto com. Ponto BR. Barra. Quintal da Cultura. As fotos estão lá. É da minha irmã. Ai, que lenta. Pô, 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 lenta, rosa. Ai, pessoal. Obrigada, meu. Parabéns. Obrigada, Dudu. Mas ainda você merece. Você é um maluquista. Você é um maluquista. Sim, Dudu, eu fico frio. Eu fico frio. Eu já estou. Eu estou indo. Estou correndo o máximo que eu posso. Pronto. A gente tem que achar Minhoquias. A Minhoquias? Eu tenho Minhoquias. Minhoquias. Ah, onde está a Minhoquias? Por que você não procura na casa da Minhoquias na chaleira? Minhoquias. Uhul. Congrista. Nossa, Dora Te. Você é precisando criar o gocão aqui? O que foi que você quer, hein? Deixa eu explicar, Minhoquias. Você pode atender rapidinho o que ela quer? Porque eu não estou aguentando. Ajuda ela rápido. Vai. Ah, mas não é assim que funciona não, hein? Vai mandando, eu vou fazendo não, hein? É, tá. Só falei. É coisa dela, é coisa dela. Minhoquias, por favor, eu precisava muito do seu talento e do seu faro para a moda. Ah, sim. Se é assim, você chamou a Minhoca correta. Qual é a boa, hein? Douta, respira, eu falho, eu falho. Tá, eu falho. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, é até que eu não participava de um tal de um concurso, aí, parece que um negócio de concurso, é, Garota Rosa Choque, qualquer coisa assim, um tal do concurso, é. Não é isso? Um tal concurso ou não? É, um tal concurso, é. O concurso. O concurso mais importante de todo o planeta. O concurso, pá, 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 pá. Entendeu? Tá, tá bom, e você precisa de mim pra, 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 me dirigir. Eu preciso muito, assim, de um olhar de fora, que possa me dizer, assim, o que é que fica bom, que roupa colocar, as posições pra foto, assim, de fazer a pose. Ah, cara, você quer looks e poses. Looks e poses. E o Luzovico, ele vai fotografar, mas ele não sabe me dirigir, entendeu? Não, não, eu sei dirigir, você que não sabe obedecer. Eu sou um ótimo fotógrafo. É, eu juro. Adoro, adoro. Pode acreditar que se depender do meu toque de criatividade e elegância, você vai ser a mais nova garota rosa choque. Pronto, 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 viu? Pronto, garota rosa choque. Ufa, obrigada, minha querida. Pode buscar a rosa? Claro, vai, não é? Posso? Pode, vai, não é? Isso, vai lá, rápido. Vai lá buscar pra mim. Eu, buscar? Ai, eu não sei. Vou buscar o quê, você não tem. Não posso me cansar. Vai lá, eu tenho que ficar linda pra foto. Vai, então, vai lá. Ai, eu vou, mas você está um pouco folgada hoje. Isso, então vai lá, vai lá. Tá, já estou indo. E pega também a câmera, não esquece de pegar a câmera. Olha aí, deixa eu rir. Obrigado, minha querida. Que coisa. Estou nervosa. Calma, respira fundo. Pensa no azul. Pode ser no rosa? Bora. Rosa. Olha aí, olha aí, olha aí. Tadá. Maravilha, maravilha. Aqui está, olha. Perfeito. E agora, o que que eu coloco? Faz o seguinte, pega, pega esse boá. Boá. Isso. Boá. Isso, coloca em volta do pescoço. Não, coloca no pescoço. É, o pescoço é de cima. Dá uma quedinha de ombro. Aqui, tá, aqui lado. Na quedinha, para o lado que você quiser, criatura. Tá. Ótimo. Não, mas cai só o ombro. É só o ombro. O resto fica aqui em cima, é. Fica quietinha. Isso, respira. Uma modelo precisa respirar na foto. Isso, linda. Ótimo. Mudando de look. Mudando de look. Mudando de look. Mudando de quem? Look, look. Ah, entendi nada. Vai, coloca essa máscara. Filme, que coisa, look, look. Ó, qual que eu ponho? Máscara. Máscara. Más, máscara? Vai, isso. Mas não, coloca nos olhos. Coloca em cima, na cabeça. Ah, isso, sim, sim, sim. Isso. Para mim, para mim, para mim. Ótimo. Incrível. Outra. Perfeito. Mais looks, vai. Ótimo. Outro look. Vamos lá, troca outro look. Ah, esse negócio é legal, olha. Coloca essa meia. Esse aqui é legal, bota um desse aqui. Isso. Eu tô pegando o jeito. Eu acho que eu tô pegando. Isso. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Minhoquinha. Minhoquinha. Ai, moça, o que que é isso? Ai, meu que isso, moça. Ganhei. Ganhou. Ganhou o concurso. Ai, mas eu sou incrível, perco. Não fosse eu, você não teria banho. Que incrível, deixa eu ver esse posto. Não, 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 incrível foi mesmo, foi mesmo. Mas quem eu era? Mas eu que dirigi. Eu que dirigi. Tá bom, tá bom. Nossa, que fantástico incrível. Ai, espera um minutinho. Esse momento merece uma trilha especial. Vou cortar. Por isso não provoque, é cor-de-rosa choque. Uou, 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 não provoque, é cor-de-rosa choque. Uau! Parabéns, Dorota. Ai, muito obrigada, eu tô muito caro. Parabéns mesmo, eu adoro, adoro ter. E se você ficou curioso pra ver as fotos que eu tirei, com os looks que a Minhoquinhas fez na Dorota, você pode. Vai lá no site. O site é assim, olha. cemais.com.br barra Quintal da Cultura. As fotos estão lá. É da minha irmã. Ai, que linda. Vamos, 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 vamos. Olá, pessoal. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, Ludum. A gente merece você uma artista. Você é uma...